A pedidos para fazer este tipo de vídeo de cartões de crédito que pega uma outra fatia da sociedade brasileira que é um cartão já subindo para média, para cima, então vamos fazer esse cartão de crédito que olha que ele não é tão média classe ou alta classe assim não, porque ele tem a partir de... E aí vou mostrar para vocês que começa com Gold, Platinum e o Black, o Gold agora é Quartz, depois vem o Platinum e o Black e aí vai abranger toda a classe, toda a classe, vai depender do seu perfil financeiro, seu perfil de crédito, ok? Então vamos falar desse cartão aqui que é atendendo a pedido de inscrito, fala de cartão que dá milhas com todas as suas variantes, ou seja, que é o Gold, Prático e o Black, então vou atender esses meus inscritos, eu vou fazer e por falar em inscrito, se você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clica no sino para receber novos e deixe o seu like, o seu dislike, like se você gostar do conteúdo, dislike se você não gostar do conteúdo, seu comentário, a sua pergunta é... E por falar em perguntas, respondo o mais rápido possível todas as perguntas, tá? Muito rápido, vai depender do horário em que você me fez a pergunta, tá? E aí, às vezes eu respondo em 3 minutos, eu respondo a pergunta, tá? Às vezes eu levo até 40 minutos ou 1 hora, porque vai depender da hora, se for de madrugada, aí vai levar mais tempo porque é o horário que eu não estou vendo, nesse caso o YouTube Studio, então não tem como eu responder, tá bom? Mas pode fazer a sua pergunta em qualquer horário, que nós estamos aqui para responder e link sempre na descrição para você pedir os cartões de crédito, inclusive desse daqui, vai estar dentro de uma pasta e vai estar escrito, aqui tem Santander, aí você abre essa pasta e é só procurar tem vários cartões e tem esses cartões que eu vou mostrar aqui para você, está dentro de uma pasta, esse link vai ficar na descrição também vai ficar no comentário fixado, fica à vontade, se você assim desejar pedir esses cartões de crédito que eu vou falar para você agora, tá? Então vamos lá, vou direcionar os meus olhos aqui para a tela do meu computador e vai ficar então o vídeo ou nesse cantinho aqui, quadradinho ou nesse cantinho aqui, enquanto eu estiver falando para vocês e eu vou ler os particulados desses cartões para vocês da Varante Gold, que agora é Quartz e depois Pratino e aí vem no Black e o nome dele, talvez eu não saiba pronunciar corretamente, tá? Mas fica aí livre para você pronunciar, tá? Do jeito que você quiser pronunciar, porque eu não sei porque nós estamos no Brasil e eles cismam de colocar nome difícil para a gente falar, né? Nós brasileiros que às vezes erramos bastante no português ainda mais falar palavras de outras línguas de outros países, ok? Bom, então eu creio que é Santander Advantage, eu acho que é isso, tá? Ou Santander Advantage, tá? Não sei, mas eu acho que é vantagem, não é? Porque não tem nenhum acento Então fica assim, Santander Advantage É assim que eu vou ler para vocês, tá bom? Então vamos lá Galera, é o seguinte O primeiro é o Santander Advantage Gold que agora é o Quartz que eu falei para vocês, tá? Vamos ler ele em particular Vou descer depois a tela para vocês verem a tela embaixo, ok? Bom, vamos lá Peça e aproveite os novos benefícios A cada dólar gasto você ganha até 3 milhas para resgatar a passagem América Airlines Eu acho que é preciso que se pronuncia América Airlines E muito mais Bom, aqui em cima está o avião do América Airlines, né? Talvez seja assim que pronuncia essa América Airlines Bom, vamos lá Não é a Line não A Line, né? Bom, vamos lá É aqui muito mais Esse clicar aqui vai aparecer Claro, clicando aqui vai aparecer O que esse Advantage vai te oferecer mais, tá? Mas não é o caso Vamos voltar lá para a outra tela E vamos descer aqui Bom, anuidade Anuidade 12 de 33 reais, tá? Anuidade 12 de 33 reais Eu não acho assim uma anuidade média, tá? Pelas milhas que está dando É uma anuidade média, ok? Porque tem outros cartões aí Que praticamente é isso aí, né? Mas eu tenho cartões aí Que aprova com limite de 500, 700 reais E que é 19 reais Eu sou melhor, 20 reais a anuidade Então, bom, e não dá nada para vocês, tá bom? Então, pelo menos aqui dá A cada um dólar Que hoje, na cotação de hoje Que eu estou gravando esse vídeo Hoje é 6 de fevereiro de 2023 A cotação do dólar está 5 reais e 15 centavos Então, nesse caso, a cada 5 reais e 15 centavos Você ganha 3 milhas, tá bom? Bom, vamos lá Renda mínima com conta corrente Ou seja, se você tiver conta corrente Você tem que provar uma renda mínima de mil reais Ou ser Van Gogh, Select ou Private Agora, se você não tem nenhuma conta E quer pedir esse cartão Que você pode pedir Mesmo você não sendo, nesse caso, cliente de Santander Ele fica sem conta corrente Lógico, você tem que provar Que você ganha aí a sua renda De mil e quinhentos reais, tá? Beleza Então, mil reais Todo mundo, quem trabalha, ganha mil reais Mil e quinhentos também Mais ou menos por aí dá para provar Agora, vamos lá No Santander, Advantage Pratino A cada dólar gasto Você ganha até 4 milhas Para resgatar a passagem da América As líneas E muito mais Então, é só você clicar aqui Que vai aparecer coisa, tá? Bom, anuidade Anuidade já é um pouquinho mais salgado Que é 12 de 46 reais Com conta corrente Se você tiver conta corrente no Santander Que é, ou ser Van Gogh, Select ou Private Você ganha 4 Nesse caso, você tem que provar 4 mil reais de renda, tá bom? Conta corrente pode ser qualquer conta corrente Ou ser Van Gogh, Select ou Private Ou seja, é cliente correntista do Santander, tá bom? Tanto varejo aí também pode ser varejo Inclusive, porque ele falou assim Ou, quando ele falou ou Que pode ser varejo também Tá bom, galera? Bom, vamos lá E se você não for nada disso Não tiver conta nenhuma no Santander Nem varejo Nem Van Gogh, Nem Select Nem Private Você tem que provar uma renda de 7 mil reais Aí já fica um pouco mais difícil, né? 7 mil reais A maioria dos brasileiros não ganha esse valor todo Mas, tudo bem Vamos lá Que é, afinal de contas, eu estou falando aqui De um cartão de classe média para cima Embora tenha esse daqui de cima Que é o Gold Que é a partir de mil reais A renda comprovada, né? Vamos lá, então Bom, galera Aqui é o Black Que é o status de muitos, tá? Muitos, muitos Mesmo que é ter o Black Eu até tenho o Infinity, né? E é sem anuidade Que é o Infinity da Rico Mas aí lá É... Bom Lá não precisa de comprovar nada É sem anuidade Enfim É o cartão Rico Infinity Mas o Itaú me oferece Um Black Ou o Infinity Com limite flexível Mas aí a anuidade é alta E eu não quero, tá? Bom, vamos lá Santander Advantage Black A cada dólar gasta Você ganha 5 milhas Ou seja, a cada 5 reais Mais de 15 centavos gasto Na cotação de hoje Do dia 6 de fevereiro de 2023 Você vai ganhar 5 milhas, tá? Para resgatar passagem American Life 4 acessos anuais A sala VIP Aí já sobe o tom Que aí você vai ter 4 acessos anuais A salas VIP Logiki, né? Logiki Não se lê Logikei Mas sim Logiki, né? Então tudo bem Aí vamos lá Agora a anuidade Mega salgada Mega salgada Pra mim não dá Não dá mesmo, tá? Não dá Mas não dá de jeito nenhum Mesmo que eu tenha Esse valor pra pagar Mas eu não pago Tá bom, galera? É 12 sempre 3 reais Não pago mesmo Não mesmo Mesmo que eu tenha Dinheiro sobrando Eu não pago, tá? Bom Renda mínima Com conta corrente 12.500 reais Mas é alta classe É o que a galera Me pediu pra fazer, tá? Ou seja, Van Gogh Select ou Private Sem conta corrente Tem que provar 20 mil reais Bom, é difícil aí O pessoal ganhar 20 mil reais Aqui no Brasil Mas ganha É tanto que eu tô fazendo Esse vídeo Desses cartões Da da classe Do que é pedido aí Da galera Galera, tá aí então Fica à vontade Se você quiser Link na descrição Clica no link Vai te aparecer Várias pastas Não tem como Colocar pra você Link de cada cartão Desse separado Tá? Não dá Mas aí tá dentro De uma pasta Ok? Aí você vai clicar Nesse link Vou deixar pra você Lá na descrição Também No comentário fixado E aí é só você Então escolher Qual que você quer Tá bom? Fica à vontade E boa sorte pra você Valeu galera Fica à vontade E boa sorte pra você